Eu vou te ensinar a fazer uma conta bem simplesinha aqui, para você saber quantos centímetros que você passa de verga e contra verga para cada lado do vão. Vou explicar para vocês no detalhe, aqui uma janela, verga, contra verga e aqui uma porta com a verga, entendeu? Presta atenção, aqui eu passei até no pilar, vocês percebem? Foi passado até no pilar? Aqui também até no pilar? Mas eu vou explicar tudo isso. Aqui é uma porta, ela tem um metro de largura, aqui é uma janela, tem um metro e meio de largura, mas o cliente quer ela com dois metros, então a gente vai chegar mais para cá, um metro e meio, vai dar o quê? Vai dar 25 para cada lado, tem que chegar mais 25 centímetros para cada lado, correto? E aqui a gente não chegou até no pilar, vou explicar porquê, vocês percebem que aqui tem dois tijolos, dois tijolos, dá 60 centímetros, mas a conta aqui é outra, a gente chegou a 60, mas vocês vão entender, presta atenção, a conta é bem simplesinha, pessoal aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o nosso vídeo, porque o nosso vídeo não está chegando nas pessoas, as pessoas não estão sendo notificadas, pessoal, assiste, não compartilha, entendeu? Deixa seu joinha, ajuda a gente aí, o YouTube não está entregando, mas se você compartilhar, vai entregar. Presta atenção, vamos fazer a continha aqui para vocês entenderem. Aqui não chegou no pilar, poderia chegar no pilar? Poderia, mas se a gente fizer isso, a gente já fez isso, em alguns casos a gente faz, igual aqui teve o que fazer, mas se você fizer isso, você vai estar jogando dinheiro fora, não há necessidade disso, mas não tem problema se você chegar, pode chegar até no pilar, não tem problema, mas eu vou ensinar a fazer a conta aqui, que é bem simplesinha. Aqui é um vão de um metro e meio, mas vai ser dois metros, está entendendo? Mas o cálculo serve para qualquer tamanho de vão, a regra é simples, você vai fazer 20% do vão, está entendendo? Se você seguir essa regra, vai dar certo. As pessoas falam para você fazer da metade do vão, e da metade do vão não dá certo. Eu vou provar para vocês que não dá certo. Por exemplo, eu tenho aqui dois metros, é 2 vezes 20%, 2 vezes 2 dá 4, então eu tenho 40 centímetros. 40 centímetros, pessoal, é para cada lado, então 40 centímetros ia dar aqui mais ou menos, então a gente chegou até no pilar. Se eu quisesse deixar só 40 aqui, eu poderia deixar, porque o tijolo é 30, eu poderia deixar até no meio desse aqui, mas a gente chegou até no pilar. Naquele caso ali, 40 também, a gente foi pôr 60, a gente sempre põe um pouquinho a mais, entendeu? Então, se você fizer da metade, não dá certo. Por quê? Eu tenho dois metros, 2 vezes 20% dá 40 centímetros, então 40 para cada lado do vão. Se eu fizer de um metro, eu vou fazer 1 vezes 2 dá 20 centímetros, então seria 20 para cá e 20 para cá? Está errado. Você tem que fazer o cálculo de 20% do vão todo, que vai dar 40 centímetros, no nosso caso aqui, que é dois metros, entendeu? Então é simples, não erra se você fizer assim e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, você compartilha aí para ajudar aí o nosso canal. Então lembrando sempre, 20%, aqui é um metro, aqui daria 20 centímetros, mas a gente coloca 30, está entendendo? Na verdade aqui não é um metro, aqui é um metro e vinte essa porta, entendeu? Então a gente colocou aqui, em vez de colocar 30, a gente colocou 60 centímetros também, você pode colocar um pouquinho mais, não tem problema nenhum, beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL